Ódio Como pode um pássaro de aço Aterrorizar tanto Deixando o mundo Todo em branco Gente que mata Pronto a morrer Quero ver o poderoso que grita Calado e mudo De cara com um homem Que é dono de tudo Negar as maldades Pra se valer Dizendo ao homem eu sou O fulano de tal E ao ver seu reinado Que chega ao final Pergunta a si mesmo Que homem é esse? Eu sou aquele Que um dia nasceu Pra pregar o amor Que morreu Prometi um dia voltar Vim consertar o que você quebrou Devolver as vidas que levou O pranto eu vim O pranto eu vim enxugar Sou eu o dono deste mundo Que meu pai construiu E o Deus Eu voltei Pra julgar-te por tudo o que fez Só te digo pela última vez Sou Jesus O rei dos reis Obrigada.